Oh, tem uma história que eu quero, conta pra vocês que é o dia em que eu derrotei um muçulmano de vez O cara acha que eu sou fraco e vem me atacar Mas esse gato é galáctico e tem garra pra arranhar Muçulmano, sério, que tipo de nome é esse? Não, cara, falando bem sério, que tipo de nome é esse? Acho que pra esse cara faltou criatividade Se quiser eu empresto, não cobro nada, é na amizade Oh, tô de volta! Ainda dá pra desistir, cê tá correndo risco O que tu faz não é desenho, tá mais é pra rabisco Rima, ruim, confisco E atiro o pau no gato, dona Chica se admirou com esse teu rap fraco Ele nem praticou, mas agora eu vou ser prático Extermina de vez, mano, esse gato galáctico Pode desenhar agora minha vitória Nunca mais vai conseguir apagar da tua memória A minha vitória é uma história que eu ainda vou contar Mas quando acontecemos, oh mano, promete não chorar? Você pode até chamar meu desenho de rabisco Mas nada se compara a sua rima que é um lixo Pode vir pro fight, mano, quero ver tu aguentar Eu tenho um coelho desnecessário e o cara pra ajudar Minha criatividade é de mais de oito mil E a minha rima vai chutar você pra fora do Brasil Você diz que conta histórias, isso a gente já entendeu Mas não esquece de contar que nessa história tu perdeu O rap é o desempenho, nem sabe de onde eu venho Mano, tu só ganha viu porque a thumb é de desenho É só clickbait, tua rima é em frente Tu já perdeu aceite, não adianta mentir Aqui só mando hit, mano, não se ilude, é fato Não só vi tube, mas agora eu cuspo nesse gato Pra vocês personalizarem, mano, link na descrição Toma essa, muçulmano, vou ver Me almoça de novo, tua rima como no almoço Me agradeça porque meu vídeo que fez tu ficar famoso Tô sempre na minha e você vem cheio de marra Com minhas carras afiadas eu quebro, tô simitar Já ganhei de você há quatro anos atrás Agora que eu treinei, eu vou te humilhar mais A tua rima é datada, só funciona no momento A minha rima é criativa e só melhora com o tempo Tu me fez ficar famoso, beleza, até pode ser Mas fui eu que fiz as rimas pra isso acontecer Nunca mudei, sempre fui, hoje é com você Fui de esperança e pra poder ganhar mais, viu? Tá sempre sendo igual criança E seu boneco na loja, que bagulho caro? Pra comprar, você vende o rim, a casa, a mãe e também o carro Ele perdeu a essência, não faz mais animação É que dá muito mais dinheiro gravar vídeo na mansão Eu mudei pra ser feliz, ninguém merece viver triste Outra e aparece de com depressão, você existe Meu boneco é caro, mas tu fez milhões em cima de mim Dá pra comprar boneco, sandália até um rim Desisti da animação, haha, então me conta Como que agora eu tô animando essa tua cara tonta? Tu tem que aprender comigo como criar marca A minha tá no alto, gato galate Conheço a sua marca, realmente deu certo Mas só funcionou porque tu copiou o Lucas Neto Ninguém liga pra você, por favor, tá não se iluda Os dias de inscrito, só assistir dias vídeos por causa da dúvida Gostei do meu desenho, muito massa, pode crer Mas só vi como porquê, você pega alguém pra fazer Tá muito revoltado, calma aí, não sei porquê Eu não sou um farmer, não precisa me batalhar Esperado sou eu, gato galáctico Rabisco a cara de vocês Com lápis, prismagem, com seus shorts, tem views? Realmente é verdade Parece até com os meus Só falta de qualidade 18 milhões de inscritos, mas não chega aos nossos pés E esse tal do muçulmano que não chega nem nos desce Musa, já deu, é melhor você parar Já é a terceira vez que eu venho aqui te ajudar Ajuda a ganhar umas views Ajuda a ir pro em alta Mas toda vez que eu venho, novidade tá em volta Vamos ter pesadelo, hahaha, tá brincando Vocês não vão ganhar da gente Eu tenho sete vidas, então tô longe do fim Tenho sete vidas e nenhuma Tu vai ganhar de mim Também tenho sete canais Tô roubando a cena e se ainda vem dizer Que a minha história é pequena Vai arrumar problema, agora vai sentir o baque Eu acabo com você e o catmask acaba com o zap Pensei em chamar pra fazer uma collab Ia ser imprevisível Mas pensando bem, não estamos no mesmo nível Ei Musa, eu que preciso de ajuda, responde porque Se tu não me traz inscrito, é eu que trago pra você É gato e coala quebrando esses cara Faz um favor pra gente, com essas suas rimas chata, para Tchau, tchau, tchau E aí